A apreensão, já teve conhecimento do teor desse inquérito? Não, não tive. Na verdade, eu fui surpreendido hoje pela manhã na minha casa, eu e minha esposa, com a presença de delegados da Polícia Civil, um colega, um colega que foi por determinação do desembargador relator, do desembargador relator, para fazer a busca apreensão. Foram lá, eu até perguntei, ah, mas será que é tudo? O que houve? Eu pensei que era alguma coisa urgente, negócio criminal. Abri a porta, eles falaram que se trataram, mostraram que decisão judicial se cumpre. E era simplesmente, porque assim, depois deram uma entrevista não dando, chamaram a imprensa, oh, isso tem sigilo e tal, tem não sei o que. Mas na verdade, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão querendo lhe atribuir algum envolvimento na morte do doutor Silvio Civil. É isso que eles querem dizer. O senhor tinha desavença com o advogado ou não? Não, a desavença com, foram várias exceções de suspeição que foram feitas. Eles se manifestaram, inclusive, em um processo. Eu fiquei protegido dois anos pelo tribunal, supostamente, porque nunca se fala exatamente isso, mas se dizia que esse senhor, que eu não vou falar mal do senhor, porque ele está falecido e não tem como se defender, de que ele tinha alguma coisa, no sentido de que ele ia tomar algum tipo de atitude e tal. Agora, isso sempre foi delegado ao tribunal, inclusive, que eu tomou isso em uma iniciativa. Não fui eu, foi o próprio tribunal, a pedido da polícia militar, na época, do capitão Éder, do próprio promotor de justiça, eu nunca levei isso. Fiquei dois anos na minha casa sem poder sair de casa, sendo privado de tudo, passando por tudo que é tipo de sacrifício, de ordem pessoal, sou casado, tenho dois enteados, e agora venho com isso. Aliás, se não me falha a memória, vocês mesmos, todas as prisões desse pessoal que supostamente estava envolvido, quem é que decretou? Quem é que decretou a quebra do sigilo desse pessoal todo? Todos, inclusive, o pessoal lá, quando pega, com as portas de arma, condenados, punindo, penas altas, aí eu vejo lá quais são as três razões. Quais são elas? Seriam três razões as alegadas. Eu acho que a imprensa tem que ficar de olho nisso. Quais são as três razões? Primeira, de que eu tinha sido protegido por ameaças do... Na verdade, nunca me amassou, faleci de sigilo em seu pé. Foram dois anos que eu me conheço. Isso foi o próprio tribunal que me concedeu? Por que quis? E não queria tirar, reluctantmente tirou. A mim eu pedi porque não aguentava mais aquela situação de ficar com o padrão de casa. Segunda razão, porque eu estava negando acesso... Eles colocaram o desembargador no erro porque eles foram dizer que lá, não sei lá como, porque ainda não conseguiu descobrir, né? Porque só conseguimos ter acesso agora ao final da tarde de hoje, ao gabinete do desembargador, mas terça-feira teremos a... Exatamente, eles falaram lá. Mas a segunda razão é que eu teria definido um pedido de quebra naquele homicídio, naquele homicídio dos dois rapazes lá de André Aspera. Dos gritos. Eu dei três decisões nesse processo. Três decisões nesse processo. Dizendo exatamente por que dava. E tirei e mandei lacrar esses e colocar junto de um processo. Obviamente que agora eu vou ter que me dar por suspeito nesse processo por isso, né? E como eu agora sou considerado investigado, então, e coloquei... E isso está incertidão que não existe nenhum para justamente... Sabe por quê? Porque nesse inquérito eu vinha dando várias decisões, várias decisões, que a participação eventual de policiais civis, eventualmente de policiais nessa ocorrência, nesse nefasto acontecimento lá da morte dos dois rapazes, estava sendo sonegada. Não se estava apurando. Essa é a razão que eles estão inventando, querendo consultar meu nome, achincalhar, me reduzir. E tem mais. Eles sabem que tem outras medidas que eu estou tomando, em razão de outros fatos que envolvem policiais. E até eu já tinha avisado minha esposa. Cuide, veja bem, olha só porque eles vão, com certeza, dar um jeito de apontar. Porque eles sabem que eu estou tomando as decisões, porque eu mando o ofício. Eles sabem. São prisões que eu solto que eles não gostam. Quer dizer, então não é porque eu me envolvi em homicídio de ninguém ou quem quer que seja. Eles estão querendo. E a outra é que eles os ouviram. Supostamente existe uma testemunha tal de Gilberto, que ele foi ouvido. Inclusive, com base nisso, foram dadas as prisões e tudo. E agora ele tem... Imagino eu que vai dizer que fui eu. Mas que caramba, eles não deram entrevista aqui para vocês e não disseram que todos os homicídios estavam resolvidos. O homicídio do Satelli, o homicídio do Sérgio Machado, o homicídio do Antônio Fraciel Piveto. Eles não vieram aqui, não chamaram vocês e não disseram que estava tudo resolvido. Isso era essa. Agora, o que que acontece? Claro, eles mandaram, sei lá qual é, né? Essa era a testemunha oculta, não sei o que, lá no Minus. O que que na verdade eles estão fazendo assim? Porque vocês vão evitar a entrevista, por óbvio. Não. Mas o que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Eles sabem que eu estou ordenando a tomada de responsabilidades em relação a omissões da polícia civil, atitudes de policiais. Isso tem sido reiteradamente, cada vez com mais frequência. Agora chegou numa fase crítica, porque nos últimos dias eu fui mandando ofícios e eles estão sabendo aonde essa coisa vai chegar. E resolveram então. E contar mentira lá no tribunal, com coisas pela metade, com testemunhos que sabem se lá, como eles arranjaram. Então, eu já pus meu...